galera vocês nem sabem o que acabou de ativar lá na Amazon diversas ofertas e não são ofertas qualquer aquelas ofertas de 20 de 30% de 40 não até 80% de desconto isso mesmo eu vou deixar o link geral para vocês poderem aproveitar e sem enrolação aqui embaixo na descrição do vídeo acesse esse link que vocês vão ver todos os quadrinhos uma lista enorme com quadrinhos é quadrinhos consagrados quadrinhos que ganharam prêmios quadrinhos de peso da Panini da editora Pipoca e Nanquim como Xone tudo a 80% de desconto a grande maioria e eu vou pedir a todos né caso vocês forem efetuar as compras que compre por esse link do canal do HQ zaço para poder né mas fazer a manutenção do canal fazer mais vídeos como esse informando para vocês a promoção e essa sim vale muito a pena eu tô gravando agora quase uma da manhã só para informar para vocês porque realmente é aquelas ofertas que não dá para esperar o dia seguinte então caso você esteja acordado faça sua compra o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo uma lista gigante de quadrinhos e quadrinhos de alto nível que eu tô abismado acho que não lembro de uma promoção como essa na Amazon hein espero que eles mantenham espero que eles não tiram do ar essa promoção né mas enfim quase 80% de desconto na grande maioria que coisa melhor que isso a chance agora de você comprar seus quadrinhos então quem quiser saber quais são esses quadrinhos que estão em promoção já sabe o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo desce esse vídeo vem na descrição o link vai tá lá e aproveita então é recadinho aqui do HQ zaço para todo mundo e até o próximo vídeo que eu vou fazer agora as compras valeu tchau